Hey all! Voltamos aqui para a nossa sexta aula. Dessa vez a gente vai fazer a correção do exercício que foi para casa na aula passada e também começar uma unidade nova. Então vamos lá, tem muita coisa para fazer hoje. Galera, eu queria pedir para vocês que vocês continuassem nesse empenho de sempre fazer as atividades e de sempre estudar. Isso é muito importante, isso vai servir para vocês muito na hora que a gente virá o ano, que vocês forem para a série adiante. Esse conhecimento tem que ser levado junto com vocês, tá certo? Então se empenhe. Eu parabenizo sempre vocês pelo empenho de vocês. E é de todo meu coração mesmo. Eu admiro muito isso em vocês, então continue assim, tá bom? Bora lá. Eu trouxe para vocês o texto da sinopse de Avengers, não foi? O que tratava essa sinopse, professor, mesmo? Que eu não lembro. Falava que o irmão do Thor, o Loki, ele queria ter o acesso ao poder do Tesseract, para coair a cena de todo vilão que ia dominar o universo. E aí, temendo esse perigo, Nick Fury, o diretor da SHIELD, ele junta aí um grupo de super-heróis, que ele diz que é o grupo dos sonhos dele. E ele vai chamar esse grupo de Avengers, ou em português, os Vingadores. E aí a gente tem o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão. Tá certo? A gente vai defender até desse vilão que pretende dominar e sabe lá o que mais. Tá certo? Então, gente, começando a nossa primeira questão. Vamos lá. According to the text, who is the villain? O vilão, gente, é apresentado para a gente logo no início do texto. Bora lá ver quem é. Thor's brother, Loki, gains access to the limited power of the cosmic cube by stealing it from within the shield. Então, aqui, a gente já tem o nosso vilão, Loki. Ah, galera, bora lá ver as alternativas que só tem ele. Thor, Iron Man e Nick Fury. Não, né, gente? Esses são os mocinhos da história. Letra B, Black Widow. A Viúva Negra? Também não, né, gente? Letra C, Loki. Uau, aqui está o nosso vilão. A letra C, primeira questão, galera. A D e a E, porque não pode, Loki, ok, mas o Thor, não, né, gente? Pelo mesmo motivo, não pode ser a letra E também. Segunda questão. Em o filme poster, nós vemos o nome Avengers. O que significa? O nome do vilão é o nome do vilão, galera? De forma alguma. Se refere ao verdadeiro nome do Tesseract? Também não. Letra C, ele é o nome do mundo qualquer? É o nome de um mundo qualquer? Também não, né, gente? A letra C, ele é o nome do filme, é o nome do filme, e o nome dos super-heróis também, do grupo de super-heróis aí. A D e a E, que significa vingadores, em português. E já achamos aqui a nossa alternativa, a letra E. Segunda questão, a letra E. What is the function of this text? To catch the reader's attention by presenting a brief summary of the movie, é capturar a atenção do leitor, apresentando um pequeno resumo do filme. O que é a sinopse? A gente ensina um pequeno resumo, que vai trazer um pouquinho de detalhes do que vai acontecer no filme, não é mesmo? Letra B, to entertain. Para divertir o leitor, letra C, to show the actors, apresentar os atores. Letra D, to inform about a new world, informar ou apresentar sobre um mundo possível, um outro mundo. Letra E, to show who are the superheroes, dizer quem são os super-heróis. Qual a nossa única alternativa aí, gente? Letra A, apresentar um pouco do filme, não é mesmo? Galera, eu sempre disse para vocês que nas nossas aulas de revisão, de correção de atividades, eu sempre iria trazer uma quarta questão, que se referia aí um pouco da gramática que a gente viu na aula passada de conteúdo. E aqui temos mais uma questão. Go back to the text and observe the word in bold. The word refers to... The word que ele está falando aqui é o who. A palavra é who. Bora voltar lá no texto. É, e já acharam? Eu já achei aqui. Bora ver a quem ele está se referindo. Galera, eu falei para vocês que o pronome relativo, ele sempre vai se referir à pessoa ou ao objeto ou animal que vem antes dele, não é? No nosso caso, a gente tem o who. O who, ele sempre vai se referir a uma pessoa, a alguém, tá certo? Se fosse um animal, um objeto, teríamos aqui o which. Mas como a gente tem o who, é uma pessoa. Quem é que vem antes dele, gente? Super heroes. Então, a gente vai buscando a alternativa, a única opção que nos dá essa alternativa, tá certo? Quarta questão. To the villain? Não. To the tesseract? Não. Se for a tesseract, como é uma coisa, um objeto, teríamos aqui o pronome relativo, o which. Então, o who. Letra C, Nick Fury? Não. Letra D, to the superheroes? Achamos a nossa alternativa. A palavra que vem antes de who é superheroes. Então, o who está se referindo a esses super-heróis. Nossa alternativa, letra D. Quarta questão, letra D. Bom, voltando ao gabarito, galera, a gente tem primeira questão, letra C, segunda questão, letra E, terceira questão, letra A, e quarta questão, letra D. Ok, gente? Como eu falei pra vocês, hoje a gente iria conversar uma unidade nova. E do que se trata essa unidade nova? Olha que legal, das profissões, professions. E aí eu pergunto pra vocês, galera, qual a profissão que vocês querem seguir, querem ter? Que trabalho vocês pensam em ter? Eu sonho com trabalho tal. E qual dessas profissões vocês mais admiram? Escrevam aqui embaixo, tá certo? A profissão que eu mais admiro é professor. Entre os vários adjetivos que a gente pode falar sobre essa profissão maravilhosa, eu acredito que o de passar conhecimento é uma das mais importantes, é o que define o professor. Mas não só isso, de ter essa empatia com o aluno. De saber como transmitir o conhecimento e com o que passar. Eu acho isso fantástico, galera. Mas também admiro muito o trabalho dos enfermeiros e dos médicos. Principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, não é mesmo? Deixem aqui embaixo qual profissão vocês gostam, mais admiram e o que vocês querem ser. Tá certo? Eu trouxe pra vocês um pouco, quatro profissões e o nome delas é em inglês. Pra vocês darem um up aí no vocabulário de vocês em inglês, tá certo? A gente tem professor, se escreve da mesma forma e se fala um pouquinho diferente. Professor. Professor, lembrando que essa palavra que se escreve da mesma forma é o que, gente? É cognata. Então, professor é um cognata. Temos doctor. Também é outro cognato. Se escreve parecidíssimo com a nossa palavra em português, não é mesmo? Doctor. A gente tem o artist. Os artistas aí. Eu acho o trabalho dos artistas incríveis de criar conceito, de transmitir o seu sentimento pro mundo em forma de arte. É uma coisa muito bonita. E a artista que a gente coloca num grande grupo. A gente tem pintores, tem atores, tá certo? E por aí vai. E os scientists? Os scientists, esses que estão tendo um papel incrível nesse momento que a gente está vivendo aí de produzir, principalmente de achar a cura e a vacina pra esse vírus que a gente está enfrentando nesse momento, não é, gente? Então, os scientists, os cientistas têm aí um grande peso nas costas nesse momento. E é uma grande responsabilidade, é uma... Você descobrir uma coisa nova, você criar uma cor, é uma coisa fascinante, gente. E sobre isso, eu trouxe um textinho pra vocês sobre uma das empresas que está fazendo a vacina do coronavírus e sobre o que o cientista falou. É uma entrevista que o The Guardian, é uma empresa de jornalismo britânica, fez. A gente vai ler um pouquinho, tá certo? O título, Scientists Behind BioNTech, Pfizer Vaccine Says It Can End Pandemic. O cientista por trás da vacina da Pfizer, BioNTech, diz que pode terminar ou dar fim a essa pandemia. Bora lá. O cientista, behind the first COVID-19 vaccine to declare entering clinical trials, says he is confident in his product and bashed the virus over the head and put an end to the pandemic that has held the world hostage in 2020. In his first interview with a British newspaper, BioNTech chief executive Ogur Sahim told The Guardian he was optimistic. If the question is whether we can stop this pandemic with the vaccine, then my answer is yes, because I believe that even protection only from symptomatic infections will have a dramatic effect. Sahin said in a Zoom call from his home in Mayns. Until Monday's trial results were revealed, the scientist said he wasn't sure whether this vaccine will trigger a strong enough reaction from the human immune system. It was possible that the virus isn't really targeted by the vaccine, finds its way into the cells and continues to make people ill. We now know the vaccines can beat this virus. E aí, galera, o que ele tá falando? O que esse texto fala? O que esse texto fala? Falta das incertezas e das incertezas também desse cientista com relação à produção da vacina para combater o coronavírus. Ele começa dizendo aí que tava inseguro com relação ao resultado dessa vacina, porque nos testes iniciais, o resultado não era 100% confiável e tinha problemas, e que poderia haver problemas no sistema imunológico da pessoa, mas eles foram estudando e foram produzindo até ele ter a nossa resposta que a gente tem, que é o yes. Sim, ele pode combater o coronavírus. Ele termina o texto dizendo que, apesar das incertezas, hoje ele tá convicto de que a vacina pode sim combater o coronavírus. Tá certo? O texto, como eu falei pra vocês, é uma entrevista do newspaper, do jornal The Guardian, britânico, e devido ao momento de pandemia foi por Zoom. Tá certo? Então, galera, eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma revisão de todos os conteúdos que a gente estudou até agora. E esses conteúdos são os cognates and false cognates, a gente tem os suffixers, e a gente tem os pronomes relativos e pronomes pessoais. Tá certo? Então, só pra relembrar, galera, o que são os cognatos? São aquelas palavras que se escrevem igual ou parecido a uma outra língua. No caso, a gente vai comparar o inglês com o português. Tá certo? Lembrando que o false cognato, ele é aquela palavra que se escreve igual ou parecido com a outra língua, no entanto, o significado é totalmente diferente. Tá certo? A gente vai ver essa diferença, relembrar essa diferença aqui. The scientists are working hard to create a vaccine. Os cientistas estão se esforçando bastante para criar uma vacina. Então, de cognatos nessa frase, a gente tem scientists, create e vaccine. As três significam a mesma coisa no português e no inglês. E se escrevem exatamente parecidos. Tá certo? Scientists, create e vaccine. Embora se fale, se pronuncie diferente, mas a escrita é muito parecida e o significado é o mesmo. No entanto, a gente tem Galera, eu queria chamar a atenção para vocês com a palavra actually. A actually se parece muito com a palavra no português, que é atualmente. Não é mesmo? No entanto, no inglês, o significado do inglês é totalmente diferente. Bora ver o que significa? Eles acharam que estavam em trem para a Bélgica, mas, na verdade, estavam indo para Paris. Olha aqui a nossa distorção. Actually, que se parece com a atualmente no português, significa na verdade. Então, aqui é um clássico exemplo de false cognates, de amigo falso, de que ele é false cognates. Porque se escreve parecido com a outra língua, no entanto, o significado é totalmente diferente. Ok? Sufixos. Sufixos. Galera, vamos relembrar o que são os sufixos. Os sufixos são aquelas palavras, palavrinha, que a gente coloca no final de uma outra palavra já existente, formando, dando um novo significado àquela palavra, mudando classe gramatical, sofrendo inflexão de verbo e por aí vai. Ok? Exemplos. Feel, eu acrescento o sufixo ing e formo a palavra feeling. Eu transformo de verbo para substantivo ou verbo inflexionado. Eu transformo a palavra de sentimento ou sentindo. Tá certo? Interest. Eu acrescento o ed e fica interested. Interessado. Então, eu já mudei de substantivo, de interest para interested. Eu mudei a classe gramatical dele. Tá certo? A mesma coisa acontece com probable, que vai se tornar um advérbio com o sufixo ly. E probable, probably, se transformou em um advérbio. Tá certo, gente? Então, o sufixo vai sempre vir ao final da palavrinha, transformando o significado dela ou a classe gramatical. Lembrando que sufixo é sempre ao final. Se for no início da palavra, é prefixo. Tá certo, galerinha? Não confundam, por favor. Personal relative pronome. Lembra da nossa aula passada? Eu falei para vocês quais eram os pronomes pessoais no inglês. A, you, he, she, it. O it, ele é neutro. É um pronome neutro. Que no português a gente não tem. Mas ele se refere a ele ou ela com sentido de. Coisas ou animais. A gente tem we, you e they. Nós, vós e eles. A gente também tem o pronome relativo who e which. O who, ele vai se referir ao sujeito antes dele. A palavra que antecede ele é sempre uma pessoa. Diferente de which. Onde a palavra que vem antes dele vai ser um objeto inanimado ou a um animal. Exemplos. That is the boy who stole my wallet. Aquele é o garoto que roubou a minha carteira. Ele está se referindo a quem, galera? Ao garoto. Ao garoto é o sujeito da frase, é a pessoa. Está certo? That is the dog which I adopted. Aquele é o cachorro que eu adotei. O which está se referindo a quem, galerinha? Ao dog. O dog é o que? É um animal. Está certo? Mas, professor, tem o I. O I é pronome. E por que que tem o which? Porque lembra que os pronomes relativos, eles sempre vão se referir a quem vem antes dele. Nunca, depois dele. Está certo? Então, pronome relativo e pronome pessoal revisados. Bora praticar. Galerinha, com relação ao texto. Opa. Problemas que eu não sei. Com relação ao texto. Qual é a principal função do texto? To inform about a vaccine that can end with the pandemic situation. Informar. O texto traz a vacina que pode dar fim ao coronavírus. To present a scientist who developed a vaccine. Apresentar um cientista que desenvolveu uma vacina. C. To show that a scientist is confident about the vaccine results. And that it can end with the coronavírus. Apresentar um cientista que está confiante para o resultado da vacina e que pode dar fim ao coronavírus. Letra D. To inform and give hope to the reader once the text shows that we can see the end of the coronavírus. Para informar e dar esperança ao leitor de que podemos ter sim o fim do coronavírus. Todas essas estão certas, professor. E aí, o que é que eu faço? Letra E. All the answers are correct. Todas as respostas estão o que, gente? Correquíssima. O texto, ele dá esperança para o leitor, ele informa sobre o cientista, ele fala da esperança que o cientista tem de terminar com essa situação pandêmica e por aí vai. Então, todas as alternativas estão o que? Corretas. Segunda. Go back to the text and choose the alternative which contains only cognates. Gente, bora tirar do texto aqui as únicas palavras que tem cognatas. Tá certo? Letra A. Scientist. Scientist, ok. Vaccine, ok. E clinical, ok. Clinical se refere à clínica, gente. À situação clínica. Letra B. Vaccine, ok. Hostage. E over. Não, né, gente? Letra C. Product, ok. System, ok. E held. Não tem nenhuma palavra parecida com essa no português, gente. Over held imune. A única aqui que dá certo é imune, né, gente? Que lembra o quê? Imunidade. Overheld? De forma nenhuma. Overheld stop. Nenhuma, né, gente, dessas? Então, só nos resta qual a alternativa? Letra A. Scientist, vaccine e clinical. Não é? Gente, vai para casa algumas, mais outras questões para resolver aí com relação a essas revisões de conteúdo que a gente viu, tá certo? Galerinha, foi um prazer novamente estar com vocês. Se cuidem, fiquem na paz e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um abraço.